O que é isso, novinha? O que é isso, novinha? O que é isso? Com o dedinho na boca vai descendo até o chão O que é isso, novinha? O que é isso, novinha? O que é isso? Cristiane e Rafael vai puxando o batidão O que é isso, eu tô bobo de ver Essas meninas tão novinhas me fazendo enlouquecer O que é isso, eu tô bobo de ver As minas ficam na balada até o dia amanhecer Shortinho, curtinho, vestido Tão justinho e o decote deixa tudo aparecer Shortinho, curtinho, vestido Tão justinho e o decote deixa tudo aparecer E o beijinho, um gosto de tequila Os caras piram e botam pra beber E desce, e desce até o chão Vai puxando o bobo de ver O que é isso, novinha? O que é isso, novinha? O que é isso? Com o dedinho na boca vai descendo até o chão O que é isso, novinha? O que é isso? Cristiane e Rafael vai puxando o batidão O que é isso, novinha? O que é isso? Com o dedinho na boca vai descendo até o chão O que é isso, novinha? O que é isso? Cristiane e Rafael vai puxando o batidão É galera, é Cristiane e Rafael Na onda tua rocha, junto com as novinhas O que é isso? Eu tô bobo de ver Essas meninas tão novinhas me fazendo enlouquecer O que é isso? Eu tô bobo de ver As mina fica na balada até o dia amanhecer Shortinho, curtinho, vestido Tão justinho e o decote deixa tudo aparecer Shortinho, curtinho, vestido Tão justinho e o decote deixa tudo aparecer E o beijinho com gosto de tequila Dos caras piram e botam pra beber E desce, e desce até o chão Vai mexendo o batidão O que é isso, novinha? O que é isso? Com o dedinho na boca vai descendo até o chão O que é isso, novinha? O que é isso? Cristiane e Rafael vai puxando o batidão O que é isso, novinha? O que é isso? Com o dedinho na boca vai descendo até o chão O que é isso, novinha? O que é isso? Cristiane e Rafael vai puxando o batidão O que é isso, novinha?